Eu até falei hoje aqui com um colega, todos nós aqui, se a gente passar aqui vereadores, quatro anos respondendo por problemas de uma legislação passada e um governo passada, nós estamos mortos. Nós estamos mortos, vereador Pastor Matos, porque tanta coisa boa a gente tem feito aqui. Vossa Excelência mesmo, Pastor Matos, um vereador brilhante, um vereador que trouxe aqui a audiência pública da CEPAC, que trouxe a audiência pública aqui da questão do abuso dos menores, um vereador atuante que mostra proxão, estou dando um exemplo de um vereador, mas a maioria dos nossos vereadores, ou quase todos aqui, estamos querendo trabalhar aqui para fazer uma Câmara diferente, como você sempre fala. E aí a gente senta aqui para responder pelos problemas e as responsabilidades da outra Câmara. A gente senta aqui, o cara abre o rádio e fala todo mundo ladrão. Pegam a televisão, a Câmara de Vereadores também está envolvida. Mas, meu amigo, nós vamos responder pelos nossos atos a partir de janeiro. A partir de janeiro agora, meu Quilo, pode vir cobrar para a gente aqui. Pode vir cobrar, que a gente vai mostrar aqui o que a gente tem feito aqui. Porque cada um aqui tem denunciado, cada um aqui tem buscado apresentar as suas opiniões, requerimentos, solicitações, pedidos, projetos, audiência pública, discussão, trazendo o povo para cá, para a Câmara, dando espaço aqui para as pessoas que pedem. Nós temos feito nosso trabalho aqui. Aí eu fui buscar a informação que eu estou falando para as vossas excelências aqui. Olhe só o comparativo do governo passado para esse governo. Ó. Vou dar outro aqui que a gente vai ficando velho e não vai chegando mais. O arroz, parabolizado, fino, o governo passado comprou por R$ 4,00. O governo passado. É só para pedir a vossa excelência a provocação da sessão por causa do horário. Ok. Garantido. Ó. O governo passado desse... Desse empresário que era cheio de laranja que está preso. Esse que está preso aí. Ele vendia o arroz por R$ 4,00. Sabe quanto foi comprado por Mário? Por R$ 2,97. Ele... Ele vendia o biscoito de Maisena por R$ 9,80. Por R$ 9,80. Sabe quanto Mário comprou? Por R$ 6,40. Ele vendia o biscoito Maria por R$ 9,80. Foi comprado por R$ 6,41. Olha só. Ele vendia o Maria Chacolatado por R$ 12,00. Mário comprou por R$ 6,63. Os políticos saíram flanando, doutor. Olha só o que acontece. O dobro do preço. Quando você bota isso em R$ 200,00, R$ 300,00 e R$ 500,00 e R$ 1,000,00 pacotes. Quanto é que dá de diferença, amigo? Graças a ele... Ele comprou o biscoito salgado tipo crime crack por R$ 9,80. Mário comprou por R$ 5,80. O governo Mário Alexandre comprou por R$ 5,80. Como se o apoio popular fosse um... Olha só aqui. Olha a diferença. O canela em pau proveniente de cascas san limpa e seca. O governo passado comprou por R$ 50,00. Nós compramos por R$ 25,00 nesse governo agora. Ações como ações... Então quem tem mercado aqui, o vereador Paulo Meio Quilho, que tem mercado, sabe o que é essa diferença e uma quantidade para todas as escolas de Ilhéus aqui. Para concluir, vereador... O aparte está cedido. Pode falar, vereador. Um minutinho. Paulo Meio Quilho. Dá um toque aí, vereador, por favor. Ok. Eu me sinto envergonhado quando eu vejo uma situação dessa. Porque tem mercado, eu sei totalmente o preço do biscoito. Essa turma que passou na televisão tem que ser presa para tomar vergonha. Saber respeitar a sociedade e onde mora. Tem que cair na cadeia. A pessoa que faz isso com a escola daquela tem que ser presa, ser punido. Não pode deixar solto, não. Obrigado, Jérgio. Ok. Como o seu tempo está esgotado eu dou cinco minutos do meu tempo se o senhor ainda tiver mais algum assunto para colocar. Eu tenho aqui as informações. Obrigado, vereador. Então, vereador, quem tem mercado sabe o que eu estou falando aqui. Absurdo. O feijão mulatinho tipo 1 foi vendido a 14,50. Esse governo comprou por 4,71. 4,71. Então, vossas excelências estão vendo a postura de preço do novo governo. a diferença de preço que o novo governo está comprando as coisas. Por quê? Tem que sobrar dinheiro para cuidar das pessoas, para cuidar das crianças, para atender os nossos requerimentos aqui. Tem que sobrar dinheiro porque se o dinheiro for todo nessas licitações fraudulentas vai ficar sempre já desse jeito. Não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para nada. E a gente sabendo para onde está vindo o dinheiro. Agora, o Conselho de Ética realmente tem que se reunir porque o povo está apertando a gente. O povo está apertando a gente. É 72 mil para imprimir lei orgânica, é 200 mil reais para comprar bola, para doar bola. 200 mil reais, eu tive uma informação e vou confirmar isso, que foi comprado bola pela presidência da Câmara para fazer doação. 200 mil reais. Aí eu lhe digo, realmente estão apertando a gente e a gente tem que verificar se isso é verdade, para que a gente possa depois falar se não é, o que é, o que aconteceu, porque o povo está começando a cobrar a gente. Entendeu? Pronto, eu queria resumir aqui, eu já falei demais, eu fiz um requerimento, na verdade, uma solicitação ao prefeito Mário, que nos espaços vazios nos bairros do município, onde o pessoal joga lixo, que quando ele limpasse, ele fizesse uma quadra de futebol. Eu fiz isso com o Jorge Cunha no Pontal, e está uma maravilha ali, logo no início da litorânea, em frente às barracas ali, perto da ABB, está limpando aquilo ali, e aí está ficando bonito. Aí bota a areia, organiza a quadra de futebol, bota a rede, nós vamos ter uma etapa de futebol nacional aqui em Lhéus, e no espaço vazio, que puder fazer isso e chamar a comunidade para praticar o esporte, a pessoa já não vai jogar lixo ali, vai cuidar, e vai ser um custo quase zero para o município, porque já tem as caçambas, já tem a areia, é só organizar a rede, e fazer esse espaço e a gente já ir estimulando as pessoas a prática desse esporte que vai ter aqui essa etapa do nacional. Queria rapidamente aqui falar do forró dos bairros no Iguape. Esse forró nos bairros do Iguape, vossas excelências aqui, vai ter o forró do Vilela, vai ter o forró da Senhora Vitória, vai ter o forró... Eu não sei como é. É centro-oliveiro, mas já teve no Vilela, já teve em outros bairros e tal. A TV Santa Cruz escolhe os bairros que ainda não teve, e foi lá no Iguape, foi muito bom, o vereador Fabrício estava lá também, e não teve problema, não teve violência, foi a comunidade que participou do evento, se envolveu no evento, e o evento foi um sucesso. A TV Santa Cruz e o município que organizou o evento. Então, era só isso que eu queria falar, e boa noite para todos. Ok, vereador. Vereador, escuta pelo tempo de cinco minutos. Discussão de quê, rapaz? Discussão. Pela... Pela ordem. Pela ordem. Vereador Nerival. Presidente, diante, estou gostando dos colegas, que agora me sinto só sobre as denúncias. Vem uma denúncia de 70 mil reais, e vai aparecer outras denúncias, que já estão nos bastidores aí, aparecendo nessa casa, e fico agraciado com as vossas excelências sobre as denúncias que estão se aparecendo aqui. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos, pelo tempo de cinco minutos. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Mesa, vereadores, imprensa aqui presente, parceiro da comunidade. Quero iniciar esse grande expediente, presidente, parabenizando o presidente da comissão de ética, não está aqui presente, Ivo Evangelista, mas o vereador Nerival e o vereador Juarez, que se faz presente, por se reunirem amanhã. Demorou, mas já saiu. É importante, até porque as denúncias estão aí espalhadas aos quatro cantos do nosso município. E, mais grave ainda, e até encaminhar, viu, vereador, amanhã estarei presente nessa reunião, e um dos assuntos que eu gostaria que a comissão de ética colocasse na pauta é essa questão desses 72 mil reais que foi gasto aqui nesta casa para...